As condições de tempo são fundamentais para a agricultura, pois além de ser um dos principais fatores que determinam a produtividade de uma cultura, também determinam o calendário de atividades das lavouras. Desta forma, ter uma boa previsão de tempo é fundamental para o produtor rural. Saber se vai chover ou não nos próximos dias ajuda a escolher o melhor dia de plantio, de colheita ou o melhor dia para manejar o solo e realizar a irrigação, bem como saber a direção e intensidade do vento, auxiliando na aplicação de defensivos e evitando a perda desses produtos. Além disso, se informar sobre um alerta de ocorrência de eventos extremos, como chuvas fortes, tempestades, ventos fortes, queda de granizo, seca, entre outros, possibilita ao agricultor se precaver e evitar que ocorram perdas na plantação ou de maquinários. Mas o que, de fato, é a previsão de tempo? Atualmente, as previsões de tempo são facilitadas por supercomputadores que fornecem a previsão numérica de tempo com descrição do comportamento da temperatura do ar, da pressão atmosférica, dos ventos e da umidade. A partir destas previsões numéricas e das condições observadas, os meteorologistas elaboram os boletins meteorológicos que disponibilizam um conjunto de informações sobre a atmosfera em um determinado período. Esses boletins são a base que os agricultores utilizam para saber como as massas de ar, ou frentes frias poderão influenciar nas condições de tempo no futuro, afetando consequentemente sua produção. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia conta com uma rede própria de mais de 750 estações automáticas e convencionais, sendo o principal órgão do país na cobertura de estações meteorológicas. Para realizar as previsões, o EMET conta com o modelo COSME, utilizado para previsões numéricas de tempo para até 7 dias para as principais regiões do país e áreas de risco. Contando com uma previsão de tempo e um boletim meteorológico específicos para sua lavoura, o agricultor tem um melhor entendimento sobre o clima e o tempo e, dessa forma, pode trabalhar melhor em um planejamento de suas atividades, com tomadas de decisões mais precisas e assertivas. Além das atualizações de previsão de tempo para todo o Brasil disponíveis no portal, o EMET também possui seu próprio aplicativo para Android e iOS, que disponibiliza informações em tempo real de todas as estações meteorológicas, além de imagens de satélite, mapas de previsão numérica do tempo e imagens de radar. Por meio do aplicativo, também é possível acessar o AgroMET, plataforma que visa facilitar o acesso do agricultor aos serviços de meteorologia aplicada à agricultura. Dentre os serviços, a plataforma oferece previsão de chuva, temperatura do ar e umidade relativa para 7 dias. Para maiores informações, acompanhe o Instituto Nacional de Meteorologia nas redes sociais. A previsão de tempo e os avisos meteorológicos são divulgados diariamente em nossa página oficial e em nosso aplicativo, EMET, desde 1909, monitorando o tempo e o clima no Brasil.